Bis Mais, eu quero mais Feito as canções que a gente faz Martina com cafuné, amendoim, pipoca e picolé Por ter o abraço, o manso de mulher, eu acho muito Quero mais, teve estrelas no chalé Um guia de rosas, doce e canapé E aquele beijo quente de café E traz de novo Bis Adoro bis Jamais cansei De ser feliz Outra vez mais Eu quero mais Feito as canções Que a gente faz Um guia de rosas, doce e canapé De chocolate e esse negligenco Vejo um olhado dado por você Eu acho muito pouco Quero mais tudo que me dá prazer Eu quero em dobro se puder viver Tudo de novo também vou querer Tudo de novo Matiné com cafuné, amendoim, pipoca e picolé O teu abraço, o manso de mulher Eu acho muito bom Quero mais, teve estrelas no chalé Um guia de rosas, doce e canapé E aquele beijo quente de café E traz de novo E traz de novo Pins Adoro bis Jamais cansei De ser feliz De ser feliz Outra vez mais Eu quero mais Feito as canções Que a gente faz Bolo com glace e barbê De chocolate e esse negligenco Vejo um olhado dado por você Eu acho muito Quero mais tudo que me dá prazer Eu quero em dobro se puder viver Tudo de novo também vou querer Tudo de novo Do 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 Tchau, tchau, tchau